Fala, garela, galerinha do YouTube, quem fala quer rir aí? Vem aqui, oi, gente! Hoje estamos aqui no Adote-me pra fazer rotina de pai e filho, parte 2. Pai e filho, pai e filha, né? Agora tá igual minha. Cara, eu não lembro de ter comprado esse ovo. Você ganha esse dia, que já sai. Ai, que fofo! Oxe, sai fora, velho. Garota tá louca, vim. Entra aqui! Entra, caramba! Garela. Não acredito que eu não consegui falar, galera. Pessoal, sério, só ignora quando eu falei garela. Cara, entra-me um servidor espanhol. Aqui, ó. Olha. Vai, agora como rotina de pai e filho. Vamos pra casa, né? É, pra começar lá. Meu Deus, Vênus. Eu não consigo dirigir. Aí a Lila tem que participar da história. Mano, aquela garota tá me... É, minha amiga, ela tá me seguindo. Vive, vive, vive! Entra na minha casa, rápido! Loc, 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 Loc. Cara, tadinha da Lila. Olha o que você fez. Cadê a Lila? Aqui. Mano, mas... Não tá vindo pro meu colo. Ixi, velho. Pronto, vamos começar com a rotina de pai e filho. Vai, todo mundo dormindo. Não, não vai fazer o mínimo sentido. Vai, só vamos. Filho, é hora de ir pra escola. Não, pai! Sim, vamos. É chato! Eu tô nem aí. É sua obrigação. Mano, ela vai começar a me seguir? Não, ela não se teleportou pra mim ainda. Então só vou me ignorar também. Nossa! Olha! Quanto custa esse? Eita, mil! Que isso? Vamos, filha. Tu tem que ir pra escola. Não se esqueça. Meu Deus, bora, bora. Pro, oxe! Ah, espera até chegar em casa. Quero ver suas notas. Óbvio. Tu colou. Ai, caramba. Não consigo estacionar. Filho, eu volto daqui uma hora. Tá. Quer dizer, cinco. É, eu vou olhar minha filha na escola pra ver se ela não vai colar hoje. Professor, eu vou levar minha filha pra casa. Vem. Você não vai apanhar, não. Cara, o que mais me preocupa é como eu tô dirigindo. Calma aí. Não. Tá muito pequeno. Quer dizer, pensei que você ia falar que você queria sentar na frente. Sim. Nossa, filha. Tá frio hoje, né? Sim. Isso por... Você vai me jogar. Você vai me jogar. Isso por colar na... Ops. É, eu gosto do bar mesmo. Ip! Tá bom. Se vira aí pra sair agora. Ai, você quer saber? Eu vou apanhar. É, ela que se vira e se afundar. Cara, eu acho que eu... Ah! Quase tudo no Adopt Me é de comprar, mano. Meu Deus. Opa. Ai, caramba. Que isso? Ah, mano. Aquela garota tá me seguindo. Vi, socorro! Ah, tá bom. Se precisar da minha ajuda, eu não vou tá. Tá bom. Cadê meu carro? Cadê isso? Cadê a Lila? Ixi, velho. O carro sumiu, então, viu? Eu tô... Tchau, tchau. Tô indo pra casa. Não. Tchau, tchau. Não, me veja. Tchau. Por favor, tô indo aí. Me encontra o meu carro. Me encontra ou me compra? Me encontra. Vi, tem como mudar a cor do meu carro? Oi? Oi, o Jalila que vai na frente. Ah, papai. Eu nunca fui na frente. Já foi sim, ontem. Não fui mal. Só a gente vai pra casa e você vai dormir. Não vai poder jogar Roblox. Por quê? Porque você colou na prova. Mas eu não sabia que eu ia dar forma. Devia ter estudado. Não é pra ter estudado o quê? Repete aí o que você falou. É nada. Eu falei... Nossa, por que eu não estudei? Pega ali, rapaz. Ah, velho. Eu tinha que perder minha conta. Pelo menos eu... Oh, sai das minhas costas. Meu pescoço. Tá bom. Vem, Lila. E eu e a Lila vai assistir TV. Olha, como a Lila é bem fofinha, ela vai dormir aqui. Você dorme aqui, tá? Não! Não! Não, não pode. Fica. Não! Não pode. Fica. Não, para! Mas você tá dormindo, ó. E você precisava dormir. E eu vou dormir na cama, que confortável. Ah, é! Você tem que tomar banho. Eu já tomei. Mas vai tomar de novo. Eu não quero tomar de novo. Vai tomar em água quente. É! Opa! Sai! Vai ser burro, pai. Eu preciso de banho. É, precisa... Nossa, eu preciso também. Sai daí! Não, eu tô tomando. Minha, para! Você vai parar em cima da sua casa! Você vai ficar assim! Eu vou ficar assim! Mas é fácil parar em cima da casa. É, tá bom. Quando você falou em cima da casa, eu não pensei aqui. Uhul! Uhul! Mano, o que você fez? Eu vou... Eu vou... É, filha. Já amanheceu a hora de ir para a escola. Não! Tem que terminar de tomar banho. Banho logo. Lila, você também... Cadê a Lila? Eu não sei. A Lila também vai para a escola. Arranjei uma escolinha para ela. É! Agora a Lila também vai para a escola. Vem, você também. Então... Ah, tem que tomar café, vocês. Ops! Sai! Pai, eu tenho uma pizza. Hum? Eu tenho uma pizza. Tá bom, vai aí para nós. Opa! Meu Deus! Mas ela está aqui na água. Ela está pura aqui. Ah, eu estou nem aí. Ah, eu tenho uma pizza. Vem, pai. Vem, pai. Vem, pai. Onde que você está? Ali fora. Ah, velho! Opa! Vai, 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 vai. Cara, mano. O meu está tudo... A pizza é minha. Opa! Ela está comendo tudo! Ela comeu tudo! É! É, eu pensei que ela ia comer pouco, mas ela comeu tudo. Calma. Como eu sou um pai legal, a gente vai para a escola desse jeito. Pai, eu estou com medo. Eu estou nem aí. Ah! E eu estou com medo. O que é isso? Mudando? Vem para a sua vez, pai. Droga. Qual vai? Aê! Agora não é tudo. Não, vamos de um jeito bem mais legal. De qual jeito? Voando. Óbvio. Mas com a gente não coloca de voar alto. Porque a gente é pesado. Droga. Então vamos de coisa mesmo. Ah! O que essa garota fez? Eu vou com a minha... Olha, eu pensei que era o nosso carro. Não, não é nosso não. Vai, mas tem a mesma coisa, não. Oh, como que foi para mudar a cor do carro? Não dá, já era. Vai. Você vem também. Sopró. Ai! Alguém me deixou doente. Eu vou deixar mais gente doente. Por que me deixaram doente? Dorme aí. Não, eu quero me deixar mais gente doente. Pai, eu estou doente. Eu não posso ir para a escola. Eu não sei porquê, mas eu vou deixar lá comer. Ah, eu não quero mais comer, pai. Ah, então vamos para o hospital. Ah, eu não quero comer. Mano, eu mandei um convite. Ah, não acredito. Eu estou doente. Eu estou doente. É. Ai, pai, agora eu preciso ir para o hospital. Eu quero passar de água aí com a família. Não. E, ah, se você passar. Chegamos. Foi rápido. Médica, eu quero uma consulta. Qual? Esquerda ou direita? É, eu vou para esse. Sei lá. Eu não estou entendendo nada. O doutor não era para estar naquele. Pronto. Pai, deixa eu andar aqui. Não, está brincando. O que aconteceu? Não está dando o copo. Só se for o gado, nem tem que andar. O que mais me preocupa é o pinguim com chapéu. Tá, mas isso não importa e a gente vai para casa assim também. Olha, eu tenho uma bolha de macarrão. Olha, eu tenho uma bolha de macarrão. Você ganhou isso ou você comprou isso? Eu comprei. Com? Dinheiro. Pensei que era para um robô. Ah, velho. De novo. Ah, velho. Eu que não vou dar as comidas que eu comprei. Eu tenho comida. Dá para ela. Ah, boa ideia. Mano, eu queria ter essa van. Dá para a Lila. É para a Lila. Não é para ser aqui mesmo. Calma aí, eu já volto. É, já volta mesmo. Porque é eu e a Lila está voltando para casa. Ops. Ah, não, mano. Cadê a Lila? A Lila sumiu. Ai, eu comprei uma corrida nova. Tá bom, legal. Ah, mano, olha o monte de pet montável. Eu queria. Eu queria. Até você está com fome, mano. É, tudo bem. Eu vou comer com a comida. Descrição, produto. Vai logo. Tá bom. Pronto. Eita, olha isso. Olha quanta gente. Nossa. Ó, Vivi, você não vai ficar junto com eles, não. Pode vir. Ué, vai lá roubar o unicórnio. Poucação. Vai lá roubar o unicórnio. Você finge que vai dar alguma coisa aí? Trola ela. Vai logo. Ela rejeitou? Não, ela não rejeitou. Porque ela foi mais que uma coisa. É, mu. Pai, 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 pai. Pê. Compa minha limonada. Bem. Compa minha limonada. Eu tomo limonada. Eu tô nem aí. Pê. Compa minha limonada. Oxe, a garota perguntando quem tem de avalio ou capivara. Chegamos. Hora de dormir. Amanhã, mesma coisa. Oxe. Ih, limonada. Calma aí, eu tô com a abaixar o dedo. Agora tu vai apanhar. E o seu castigo vai ser dormir aqui. Ah, não, pai. Eu sempre durmo aqui. É, ué. Pai, por favor. Não. Tá bom. Dorme aí, então. Pai. Então, gente. Gente. Meu Deus, eu tô falando tudo errado. Então, gente. Esse foi o vídeo da rotina de pai e filha, parte 2. Espero que tenham gostado. E se vocês deixaram muito like, vai ter parte 2. É, fazer o quê, né? Vai mesmo. Falou! Tchau!